Aleluia Jesus, se eu não me estiver importa como é, eu tenho conhecido na igreja. Aleluia. Senhor, eu venho hoje me agradecer Por tudo que o Senhor me fez saber São coisas que eu nunca merecia Senhor, aceita essa última canção E sai do fundo do meu coração E eu vejo interamente para Ti, Senhor Senhor, o lágrima saindo dos meus olhos Eu passo a pensar do que eu era E volto a pensar do que Tu fez por mim Senhor, eu sei que Tu nasce a minha vida Pois quando nós chamo a saída Onde o céu me mostrou Senhor, eu sei que Tu nasce a minha vida Pois quando nós chamo a saída Onde o céu me mostrou Senhor, eu sei que Tu nasce a minha vida Senhor, eu sei que Tu nasce a minha vida Onde o céu me mostrou Senhor, eu sei que Tu nasce a minha vida Senhor, eu sei que Tu nasce a minha vida Senhor, aceite essa humilde canção Que saia o fundo do meu coração E obedece e gravei de parte, Senhor Senhor, o lágrima sai dos meus olhos Eu passo a pensar o que eu quero E volto a pensar o que eu penso a mim Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida Pois quando eu achar uma saída Volta-me no certo que eu sou Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida Pois quando eu achar uma saída Volta-me no certo que eu sou Amém 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 Amém